Que notícias, opinião. O governo do estado, por meio da Secretaria de Administração e da Previdência e também a Assembleia Legislativa, assinaram hoje uma parceria que oficializa a adesão da Alep ao Sistema de Gestão do Patrimônio Móvel, coordenado pelo Departamento do Patrimônio Público. O sistema é considerado uma referência nacional em gestão de ativos públicos. Com mais de 4 milhões de itens sob a sua responsabilidade, o sistema atribuiu a cada bem móvel e intangível um número de identificação exclusivo semelhante a um CPF. Este número único permite, então, que os ativos sejam rastreados de forma precisa, de maneira online ou por meio de um aplicativo que lê aquele código de barras associado a cada um destes números. Além disso, o sistema fornece detalhes abrangentes sobre cada item, calcula automaticamente o seu tempo de uso e avalia a necessidade de substituição, contribuindo assim para uma gestão eficiente e econômica dos recursos públicos. O secretário da Administração, Elisandro Frigo, disse que a adesão da Assembleia Legislativa promove uma visão geral dos ativos em todo o nosso estado, o que é essencial para a otimização de recursos e também a melhoria da eficiência do setor público. Essa é a marca do nosso governo, a marca da Assembleia Legislativa, de trabalhar com eficiência. Esse não é o primeiro sistema que a gente unifica com a casa, enfim, que a gente possa utilizar e otimizar os nossos recursos públicos. Então, esse sistema vem agora a colocar todo o nosso patrimônio numa base única. Isso ajuda também o nosso controle, a depreciação de cada bem ao longo do tempo, mas também a contabilidade do estado, em que a gente consegue colocar isso no nosso ativo. Isso é muito importante. E mais de tudo é a nossa economia, a eficiência do estado, essa parceria do governo do estado com a Assembleia, é a marca do nosso governo. Além disso, a parceria desempenha um papel fundamental na contabilidade pública e no controle financeiro, já que vai proporcionar uma análise contábil mais eficaz e transparente. A Assembleia já utiliza o sistema de contratações públicas e o sistema de gestão de bens imobiliários do governo do Paraná. Além do secretário Elisandro Frigo, assinaram o termo de adesão o presidente da Assembleia, Adhemar Traiano, e o diretor...